Fala galera, beleza? O estilete tá aí hoje não por um acaso, do lado aí do panquinho Outro dia um colega me perguntou, o que é esse boneco aí? Eu achei parecido um pouco comigo, um boneco da Panko, curtindo o somzinho Bom, sem enrolação, vou tentar, né, que eu falo pra galera Hoje eu vou fazer um unboxing aqui, chegou dois itens pra mim da China Um cumpri pela... não, da China não, um é da China, que é um portátil E um é essa quinzezinha que eu comprei na Shopee, esse aqui chegou... Então os Correios mesmo já tava no Brasil, que é uma case Dessas... dessas cases pra botar nessa garotinha aqui, ó Vamos lá Botar nessa belezura aqui, ó Tenix TX3 Mini Esse aqui é um adaptador Rideless Com o Bluetooth, até hoje eu não sei Desse controle aqui que eu comprei Esse controle eu já tenho ele há um certo tempo, comprei no mercado ali Bem bacaninha, é a pilha, acho que ele consome, acho que três Três pilhas Palito Ué, essas coisas não é meio durão, meio chato de... de jogar nele, né, tentaram fazer um... uma imitação aqui do Xbox, mas não rolou muito não Do Xbox, não é isso aqui não é Xbox, mas aqui é do Playstation, né É uma mistura, uma pegada de Xbox com... Eu achei que... jogabilidade de Playstation Mas enfim... vamos ao que interessa Então é uma case de Super Nintendo pra colocar nessa belezinha aqui Depois se tudo der certo eu vou... pausar o vídeo e fazer a... a montagem dela direitinha na box Tô bem ansioso, como que eu vi assim é bem fácil de fazer Comprei na Shopping e paguei acho quarenta... quarenta reais já com o prédio, porque... peguei o ponto... Cara, muito legalzinho aqui, ó Mano, muito legal, cara Ela é muito interessante, cara Pequenininha, velho Ih Cara, olha como é que é a vida, né A caixa do modelo da minha box Caramba, cara, que coincidência E eu tinha jogado a caixa da minha box fora Caraca Que doideira Agora qualquer coisa já tem a caixa Mas agora também pouco importa, né Que eu vou tirar o... A case original Olha só, gente, que legal Não tem nada demais, não Eu acho que essa daqui não veio com o dissipador de calor Depois eu vou perguntar se o vendedor esqueceu, se realmente não vinha Acho que eu vi tinha uma espécie de dissipador de calor ali Pra gente colocar ela Tá vendo? Ela... No caso, pessoal, a gente vai tirar, né Vai ficar... Eu não sei se o dissipador tá aqui também Agora eu acho que já tá aqui, né A gente aproveita A gente vai tirar essa caixa toda preta aqui E vai colocar nessa belezoca aqui Ela já vem, já, vamos dizer assim Preparada pra ela Tá vendo, gente? Entendeu? Ela é do tamanzinho mesmo da TX3000 Muito bacana, cara Muito bonitinho Eu queria, se pudesse, né Eu não sei por que eles não fazem De todos os consoles De todos não, vai Do Master, do Mega, sei lá Eu compraria Não pra botar as boxes Até pra enfeitar Muito bonitinho, cara Muito bonitinho Cuidado que eu sou meio chucro, né Os botões são só de enfeite, tá, pessoal? Não funciona nada Mas é igual criança, né Quando ganha uma coisa nova, né A gente quer logo apertar Que o slot aqui não abre É tudo de enfeite mesmo É muito bonitinho Isso aqui é um adesivo O Super Nintendo é um espacinho adesivozinho Tem as entradas aqui Que na TX3 também tem Lateral, ó Pra as USB E duas USB E o cartão de memória E a parte traseira Assim Legal, né, pessoal? Eu vou pausar o vídeo aqui Vou desmontar essa aqui Que eu acho que é o dissipador Que é uma peça meio metálica Uma barrinha metálica assim De alumínio Metálica de alumínio, eu acho Acho que tá aqui dentro Vou pausar o vídeo aqui E vou desmontar e volto Pra encaixar ela ali Valeu? Então, pessoal Pra abrir ela Em princípio, né No primeiro momento Você tem que tirar Ela tem quatro Sapatas Vamos dizer assim Essas proteções Aqui embaixo Aqui, ó Ela vem com quatro Já tirei todas, tá? Você tira todas elas E solta esses quatro parafusos Que tem aqui Pra poder ter acesso A box Tá bom? Pronto, pessoal Soltou os quatro parafusos Deixa eu virar eles aqui Você não precisa Eu ia falar pra vocês Pegarem um Uma espécie de um Estilete Pra puxar aqui Mas nem precisa Quando você tirar Os quatro parafusos É bom mostrar Porque eu já Com ansiedade Eu sou muito ansioso Já meti o estilete aqui E já pensei que era de encaixar E não é Então não precisa nem Meter o estilete Quando você acabar De desconectar os parafusos Ela já sai praticamente sozinha Deixa eu ver aqui Que eu tô com medo de puxar Ó Já saiu a tampa Tá vendo? Procura fazer sempre Em cima de alguma coisa macia Ó, cara Que curioso A minha placa é azul Ainda bem Vejo muita gente falando Placa vermelha da morte Placa vermelha Que essas Essas box Porque eu já coloquei O sistema do Galisteu Nela, tá pessoal? Aquele Emuelec Tá? Seguindo o vídeo Do Do Cirne Consegui colocar O canal CirneStuff Tá aí no No Youtube É só procurar Tem alta dica O cara manja muito Esse negócio de box Ele tá num projeto Aí paralelo Ele, o Galisteu Tem o Doug Retrobox também Retrogamebox Então, chega de papo Peraí, peraí Tem mais parafusos aqui Pessoal Tem dois parafusos aqui Tem que tirar esse E esse aqui Deixa eu ver se tem mais Bom, a princípio Só esses dois Vou pausar aqui E volto pra Pra finalizar Tá bom? Gente, uma dica Importante Eu Parei pra ver um vídeo Aqui gringo De como é que tirava ela Que o cara tava fazendo Pra ver se tinha queimado Eu tava seguindo Tudo que o cara tinha feito E nada da placa sair Nada da placa sair Eu pensei que era Que a dele tava grudada Tá vendo ali? Tem uma espécie Deixa eu ver se Vou mostrar aqui melhor Depois que eu tirar ela Eu vou mostrar Tem uma espécie Olha lá Aqui, ó Uma espécie O dissipador tá ali Já vem nela mesmo Aqui Mostra direito Cabeçou Tá vendo? E ela meio que gruda Nessa esponjinha Que tem aqui Que é tipo uma Pasta térmica Algo parecido Aqui, ó Só que no meu caso Não tava saindo de jeito nenhum Sabe o que que era? Era o cartão Eu esqueci de tirar O cartão do slot aqui Cadê? Daqui, ó Eu tava tentando Ainda bem que eu fui com calma Fui bem devagar É um misto de ansiedade Com início de gravavídeo É tudo junto Então fica a dica aí Sempre antes de abrir ela Tirem o cartão Por favor Bom Aqui tá a plaquinha Nossa, que peso Bem pesado O dissipador Pesado mesmo, cara Carcassinha da Tânix A plaquinha em si Não tem praticamente nada, né? Só Essa aqui é azul Capacito em ordem Graças a Deus Tudo tranquilo Queria saber Pra que que é isso aqui Se alguém souber Deixa aí nos comentários Será que é Wi-Fi? Antena de Wi-Fi Deve ser, né? Sei lá Parece uma espécie De uma seringa Estranho Mas enfim Essa é a plaquinha Tá? Vou soltar o dissipador Agora pra colocar na outra E já volto Beleza? Galera Pra quem não sabe Isso aqui é um dissipador De calor, tá? Não tem pasta térmica aqui Eu pensei que tivesse Mas tem É meio pegajoso Tá? Tem algo aqui Não sei se é um adesivo Uma espécie de Fita dupla face Não sei De repente Possa ser isso Não sei Mas eu nem sei Se isso aqui realmente É o dissipador Creio que sim, tá pessoal? Mas o engraçado é que Isso aqui A placa fica aqui em cima Quer dizer O dissipador em tese Teria que ficar grudado Na placa Não sei Não entendo muito disso Mas Ou é pra fazer um certo peso Enfim Agora se for o dissipador Obviamente a ideia É resfriar um pouco a placa Fazer a placa respirar Talvez seja assim Pra não ficar A placa em contato direto Com o plástico da case Aqui tem o plástico da case Já desmontada Então de repente Eles botam isso daqui Pra não Ela não ficar direto Grudada ali Nessa plaquinha aqui Não tem Pelo menos eu não tô vendo Espaço aqui Pra colar ele Pra fixar ele Na TANIX original Tem aqui Tá vendo? Dois parafusos Aqui e aqui Ela fica presa Nesse aqui não tem Eu vou tentar adaptar aqui Mas não dá Não tem Como adaptar nada Eu vou deixar solto Aqui mesmo Vamos ver que bicho que dá Que é importante Senão a placa Fica direto aqui Não é legal né Direto no plástico Aqui não é bacana Por mais que não Não superaqueça Nem nada né Até porque não usa Display e tal O consumo de calor Não é Esse absurdo todo Mas não é bom Ficar sem Vou montar aqui Já volto É pessoal Não teve jeito não O dissipador Ele vai aqui em cima É dissipador mesmo Porque ele pega em cima Do processador Creio eu que seja Processador né Posso tá falando besteira Memória Será não Mas eu acho que é A função é resfriar mesmo Porque ele tava assim Só que tava de cabeça pra baixo Na TANIX Na case original dela Tava de cabeça pra baixo E um detalhe aqui Que eu achei que ficou Um pouco mal feito Não vou dizer que ficou mal feito Mas talvez não souberam Explorar É que esse modelo aqui Da minha Não sei se todas Tem A minha tem Ora Não sei se todas As TX3 tem Tá vendo A minha tem aqui ó No original Tinha uma espécie De um visor aqui né Com isso o filme Quando eu ligo ela Ela acende Aqui o horário E tal Não seja uma coisa Que vai me fazer falta Mas Deixava Interessante Enfim É a dela né Quando a coisa vem meio Meio suprimida Assim a gente acha Um pouco estranho né Então Eu ainda tô decidindo Se realmente Vou botar esse dissipador Porque o Esse ferro aqui É um ferro Nem alumínio É pesado sabe E tá encostando Nessa USB aqui ó Eu tô com medo De se fechar curto Dá algum tipo de problema Deixa eu ver Se eu não virar pra cá Não adianta É pessoal Eu acho que eu vou abortar Essa missão aqui Vou abortar Porque Não é necessário Eu acho isso Eu vou monitorar Se eu sentir Que tá esquentando muito Eu Arrumar uma maneira De colocar alguma outra coisa Ali pra dissipar Esse calor Vou pensar aqui Numa estratégia Mas a princípio Eu vou fechar ela assim mesmo Ela como é feita Com impressora 3D As entradas Elas são bem Bem fáceis de encaixar Não tem muito mistério Tá vendo É praticamente Praticamente não É sob medida Então não tem muito mistério Eu vou fechar ela aqui Vou ligar Vou jogar um pouco Esses dias aí Vou monitorar Se eu sentir que o calor Realmente tá muito absurdo Eu tento bolar Alguma coisa ali Porque na verdade Desse tempo todo Eu nunca Vi Na TANIC Se realmente Esquentava Nunca me liguei nisso Tá bom Vou fechar ela aqui Pera aí Bom pessoal Tá finalizada aqui A montagem Não tem nenhum bicho De sete cabeças Tá Como eu falei pra vocês No momento Eu tô optando Por não colocar o dissipador Tá Ali tem até Uma espécie De um desenho Ali Mas o meu receio É justamente Dessa coisa aqui Encostar Na Na USB Embora eu acho Que não vai encostar Mas Eu tô com um pouco De receio Sabe Se bem Que eu não sei Como é que tava Na outra De repente Já estava assim Mas enfim Eu vou Eu vou usar sem Tá pessoal No momento Eu vou Eu vou usar sem Essa opção Tá certo que não É assim Os parafusos É só você fixar Ali Não tem mistério nenhum Tá Tá bem fixado Esse aqui Que fez esse barulhinho É o tal Da Bignaga Com uma seringa Ali Que troço maluco Aí você nunca viu O fechamento É bem Bem simples Vou parafusar ainda Tá Mostrando aqui O O fechamento Dela É muito bonitinha Gente É muito bonitinha Se tivesse De outros consoles Eu compraria Sem dúvida E é barato Pelo preço O material é ABS Feito em impressora 3D Tá Aqui agora Pega mais dois Parafusos aqui E dois aqui Beleza Vou terminar aqui Pera aí Outro detalhe Que eu tava vendo aqui Pessoal Você deve usar O próprio Parafuso Que veio na box Original Para poder Para poder Finalizar aqui A case Do Super Nintendo Só que tem alguns cantos Que fica com uma rebarba De plástico Tá pessoal Normal Esse outro parafuso Que eu vou colocar ali Aí você vem Com a chave Tira Aqui e tal Quando você forçar Com o parafuso Ele mesmo Já corta E já É Fixa Com mais Precisão Tá bom Falta bem pouquinho Aqui para fechar ela É pessoal Vocês veem O que que é A inexperiência Atrelado A A inexperiência Mesmo Vamos chamar assim Eu tô metendo as caras Tô gravando esses vídeos Demais porque eu gosto De falar Gosto de conversar De mostrar as coisas É óbvio Que não tem necessidade De colocar o dissipador Porque ele já é aberto Embaixo Coisa que na TANIX Na TX3 Cadê o Outro pedaço dela Ah Tá aqui Não é Tá vendo Já tinha fechado Nem vi Então essa TANIX Aqui a original Não é Aberta embaixo Igual essa case Aqui é Então não há necessidade De colocar o dissipador Ali Porque na TANIX Ao invés do jeito Que tá aqui assim É o contrário A placa É virada de cabeça Para baixo Então O dissipador Pega aqui Aqui ó Aqui não há necessidade De usar esse dissipador De calor Beleza Eu já tenho Essas aberturas Então tá finalizado Próximo passo Agora eu vou ligar Ali pra gente ver A Cara Tão apaixonado Muito bonitinho Cara E eu nem sou fã De Super Nintendo Sou seguista Mas é inegável Que a Nintendo Tem o seu lado Eu tenho coleção De boneco do Mario Eu acho o Mario Fantástico Mas sou seguista Mas realmente Muito bonitinho Isso aqui Vou ligá-lo aqui E a gente vai fazer Os testes Dos jogos Beleza Olha o que eu trouxe Pra estreia Da case Da case Aqui da box Pra finalizar Eu coloquei Aquelas quatro Aquelas quatro borrachinhas Pra ficar bacaninha Não tem parafuso Aqui embaixo Na verdade tem dois Aqui nessas extremidades Aqui E do outro lado Não tem não Mas eu coloquei Como elas tem dupla face Coloquei Ficou bonitinho Então vamos Vamos ver se deu tudo certo Aqui É, tá soltando Depois eu vou botar Uma cola Aqui Como eu fiz Uma certa pressão Pra poder tirar Eles Pra tirar os parafusos Perdei um pouco De cola Mas aí depois Eu boto Show Cadê aquele adaptador Do controle Tá aqui Agora vamos ligar A garotona Já deu O sinal de vida Já acendeu O vermelho Mas eu vou ter que Desligar Porque antes de tudo Tem um lance Que faltou A DMI Faltou o cartão Aqui Na original Não sei se dá pra vocês Verem Que eu botei o cabelo Na original O cartão Ele entra Todo na extremidade Aqui fica um pedacinho De nada pra fora Nada que incomode Muito Né Até porque Vou dizer uma verdade Pra vocês Eu até prefiro Que fica assim Fica melhor pra tirar Na original Às vezes a gente tem que ficar Enfiando alguma coisa Pra tirar assim Não sei se dá pra ter Uma ideia Tá vendo Fica um pedacinho só Não atrapalha em nada Não Na estética não Fica até mais fácil Pra tirar o cartão E colocar Só lembrando Que eu tô com aquela ROM do Galisteu De 32 GB Deixa eu ligar Eu vou Monitor Expectativa é grande Pô Esse negócio aqui Não tá ficção direito Vou colocar uma colinha Aqui depois Tá soltando tudo Quero ela perfeitinho Show E aí Mário Mário Vamos ligar Ela Vamos ligar Ela Atenção Deixa eu tirar Essas sapatinhas Aqui Botaria No DVI Ah moleque 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 O Galisteu O Galisteu arrebentou Ele arrebenta Né pessoal O cara é brabo Né O cara é brabo Ficou muito maneiro Essa Essas imagens Que ele faz Arrebenta Cara Esculpa Outro Lizinho Que eu falei Como assim Já sincronizou Uuuu Neném Ó o Panquinho O Panquinho Tá doido Pra ir na princesa Sai daí A gente tá ouvindo Música Só de olho na princesa Fireborn É alfa Esse negócio De configurar Com o Panquinho É chato Já tinha configurado Já Aí Cadillac Cadillac Bom é isso Pessoal Pra não ficar gigantesco Aí No vídeo Mais do que já tá Mas pô Já que entra no menu Do Cadillac Vamos jogar só um pouquinho Né O vídeo Tá com 21 minutos Vou até 22 Ih Botei esse cara Não vale esse cara Agora já foi Pessoal Recomendo muito Essa quiz Muito bonitinha Deixa o Deixa o ambiente Mais Gamer Beleza Obrigado aí Vocês que assistiram Qualquer dúvida Eu tô aí Quem quiser Se quiser Não vou deixar Na descrição Não Porque não é o caso Mas Se alguém se interessar De saber onde eu comprei Chegou no prazo direitinho Tudo direitinho O vendedor deu suporte Comprei na Shopee Com o cupom de prédio grátis Beleza Então é isso Vou deixar vocês aí Vou seguir minha jogatina aqui Valeu Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço A CIDADE NO BRASIL